Rápido, sente-se antes que minha mulher chegue. Nossa. Você está linda. Bom, quatro horas e quinhentos dólares. Quanto? Você está tão bonito. É? É. Obrigado. A tia Vula me ligou e disse, você já foi bonito, dá um trato. Ah. Então eu tirei os pelos do nariz. Ah, então agora já sei. Quem disse que não tem romance depois do casamento? Eu. Eu também. Quer consertar isso? Quero. Que bom. Não coma alho hoje, porque você pode se dar bem. Você acha que a Paris vai para uma faculdade de longe? Ah, olha, a tia Vula disse para não falarmos sobre a Paris. Ah. É. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado.